É, meus amigos, estamos aqui porque pegamos a Soul Soul no Mi, porém, eu não tô satisfeito e eu tava querendo fazer uma coisa que... É, é isso, galera. Tamo aqui, né, tem a Soul Witcher aqui e a gente consegue pegar a Soul, né, nela, a Soul de Halloween. Eu tô curioso pra saber como que é essa Soul de Halloween, cara, mas eu não tô afim de farmar até 3.000 doces, tá muita coisa, né, galera. Então, vamos fazer uma coisa primeiro, vamos ver se essa Soul do Halloween tem diferença, né, essa é a minha maior dúvida, será que tem diferença? Vamos dar uma olhada aqui em alguns danos iniciais aqui, caramba, não tô nem vendo ela. Ó, o ataque do T dá quase 9 milhões, 8.700.000. Tem esse ataque do C que ele queima, que ele dá, mano, sei lá, ele dá um dano acumulado aí de mais de 1 milhão, né, porque acho que agora não pegou em cheio, mas tem um dano acumulado aí de quase 1 milhão, né, tem o C aqui. Cara, tá difícil aqui, hein, cara, não consigo nem ficar levantes. Eu acho que o T, o ataque a gente deve levar em consideração, o resto não é tão danudo, né, então não dá pra gente tirar conclusão com os outros ataques, porque o ataque que realmente importa aqui é o ataque do T. Ok, 8.700.000. Agora, galera, eu preciso comprar aqui 3 mil doces, mano, eu vou gastar quase 3 mil Robux aqui em 3 mil doces, mano. Pelo menos tá contabilizando ali, né, é legal que a gente vai ter um desconto aqui, né, se comprar logo de mil assim. Inclusive, não só isso, mas eu queria pegar outra coisa também que vai gastar doce. Vamos ver aqui na Soul Witcher, ó, limitada Devil Fruit, vamos ver? Halloween Soul, olha aí, galera. Ah, mano, olha como ficou da hora isso aqui, velho. E agora, hein, vai ter que dar o dano. E agora, galera, além disso aqui, tem o objetivo principal, que é pegar o chapéu da Big Monkey. Cara, pode dar muito trabalho pra pegar isso aqui, né. Mas vamos lá, eu vou ajudar a molecada aqui, né, é o que a gente aproveita pra fazer. Vamos spawnar a boss, vamos spawnar a boss. Cadê, fio? Lerjou, hein. Vamos lá, ó. Aí, spawnamos, vamos ver agora? 10 milhões, dá mais dano, cara. 10 milhões, mano. Então, essa aqui é a Soul Shine. Caramba, molecada, tamo forte, hein. Agora a gente pode dizer que ficou muito forte, amigos. Ficamos muito, muito baludo. Aumenta 10% de dano pelo jeito, né. 15% de dano, por aí. Imagina se pegar esse chapéuzão da Big Monkey. Eu tô interessado, cara, eu quero, eu tô afim, né. Tomara que venha. Então, mano, muito dano, bicho. Muito dano, muito dano. E nada de item, né. Ah, beleza. A gente pode usar outra coisa aqui também. De vez eu usar essa capa do Doflamingo, apesar de que ela dá muita vida, né. Mas de vez eu usar essa capa do Doflamingo, eu podia usar o óculos. Que dá mais dano e dá mais velocidade. Então eu consigo andar um pouco mais rápido, né. Olha lá o óculosão. Ah, moleque. Ó, ando um pouco mais rápido, né. Melhor assim, né. Pra escapar dos caras. E 5% a mais de dano também, apesar de menos vida. Olha o tanto de vida que já vai embora. Cara, essa Soul aqui contra qualquer outro, já fica bem apelona, né, velho. Fica bem apelona. Olha aí a vida já. Olha aí, velho. T deu o cooldown agora. Acho que o T até buga, velho. O cooldown dele até buga. Foi. Só não foi o chapéu. Mas vamos ficar aqui, né. Farmando até vim, cara. Fiquei feliz com essa Halloween Soul aí. Apelona demais, bicho. Demais, demais, demais. Teria o que falar. Sacanagem, né, cara. E agora, mano, com esse óculos do Flamingo faz diferença, viu, galera. Faz muita diferença, cara. Beleza, agora vai deitar. Deitou. Nadinha, galera. Já tira um tecão de vida, filho. Aí eu já reseto logo. Tudo fica mais rápido com o óculos do Flamingo, hein. Tome. Tome. Aí. Nada, hein. Ah, dropar acessório. A espada e acessório também. Ah, é só a espada. Deixa eu olhar aqui, né. Pode saber. Ah, Napoleão, é a espada. Beleza, então vamos continuar. Mas o azar tá forte, o cara tá falando. É, o azar, eu não sei não esse jogo aqui, viu. Eu acho que esse jogo aqui, ele... Ele tá mentindo pra gente, não é possível, cara. Às vezes as coisas são muito difíceis de vir nesse jogo. Eu mesmo nunca peguei uma Ito, mano. Uma fruta Shiny. Ah, Shiny eu peguei a Gura, né. Não posso falar nada. Mas também, quantas vezes eu derrotei o Barba Branca, velho. Imagino pra uma pessoa que não joga spawnando boss assim, cara. Deve ser muito difícil. Deve ser um jogo complicado, bicho. Ok, eu acho que o ataque do T tá meio bugado, viu, galera. Porque parece que ele não recarrega o cooldown pra você usar ele de novo, né. Aí agora foi. Beleza, veio um Aguro, né. Essas frutas que a gente tinha tanta dificuldade pra pegar antigamente. Esse cara fez bem apelona mesmo, cara. Principalmente esse ataque... E eles colocam um ataque fácil de pegar aqui, né. Esse T é muito fácil de pegar no inimigo, cara. Impressionante. Acabou. Difícil, hein. Nossa, ela... Quando ela desvia do T, cara, é só dar vontade de chorar, amigo. Beleza, nada, 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 nada. Eu não sei quanto de grana ela dá, mas não dá muito, não. O Shanks é o mais caro mesmo, cara. Ah. Olha ela desviando de novo, velho. Parece que é... Eu sou trouxa, sei lá, velho. Mano, ela tá cansada já de desviar do T, velho. Fazer um ataquezão brabo. E foi. Não foi. Qual que são as chances de dropar essa espada, cara? Mano, a... A sol tá bugada, eu acho, mano. Será que o cooldown é maior desse ataque? Isso é só um bug, mano. Tô achando que é, velho. Ah, é. Eu acho que sim. Acho que tá bugado, mas funciona sim, cara. Opa. Eu vi tudo a marinha. Cadê? Aqui do lado, né. Aí tem mais rápido o voo, hein. Cara, aí o que é chato é no nível extremo, cara. De acabar com o jogo, mano. Impressionante, cara. Acabar com esse Sengoku. Mano, esse Sengoku foi aniquilado, bicho. Nossa, que isso. Ah, vou deixar eles derrotar lá. Ai, beleza. Eles não dropam nada demais, cara. Vamos continuar aqui. Ok, vamos continuar até dropar a bichona. Beleza, vamos aqui, vamos aqui. Acabou. Meu Deus, cara. Vou ficar olhando aqui pra ver se vem. Tome, tome. Pra acabar, nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Toma. Ganhei só balte. Vamos lá. Toma, toma. Mano. Vamos lá. Tome. Ah, que difícil, cara. Vamos continuar tentando aqui, galera. Eu tô ruim demais, bicho. Então, beleza. Ó, galera. Eu vou ficar tentando em off aqui. Eu acho que eu tenho mais sorte em off, mano. E vamos ver se dropa. E opa, 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 opa. Ganhamos. A Napoleão. GG, rapaziada. Que que é isso, cara? Então, mano. Vamos resetar agora stats. Vamos dar um status reset. E vamos colocar pontos em tudo aqui, né? Tudo que puder. Vamos colocar 3.250 na Devil Fruit. Claro. Não pode faltar. E 2.750 na espada. Agora é que a coisa complica, né? Acho que 1.000 de estâmina tá bom. Ah, não, cara. Pera aí. Não era Endurance, né? Colocar em Sword aqui. E o resto, 1.000 estâmina. Será que vai dar bom? Não sei, cara. Eu sei que eu fiquei com pouca vida agora. E eu tenho preferência por usar aqui a capa do Doflamingo, né, cara? Então, a gente vai ver o dano dessa espada. Vamos resetar agora mais uma vez. Só pra gente ter ciência e noção da força dessa espada, velho. Vamos dar uma olhada, ó. Vamos ver, Napoleão. Toma. Ué, o ataque não funcionou, cara. Mano, tá muito, muito, muito lagado aqui, velho. Ficou muito lagado o servidor. Tome. Não consegui dar a espadada nela, cara. Não consigo, cara. Mano, meu Deus, cara. Tá muito travado. Tome. Pega. Não pegou. Cara, eu não consegui nem encostar, velho. Ó, os caras pegou o Soul. Acho que muita gente pegou o Soul aqui, velho. Ó, se é o bicho albino, tá ali, né? E aí, se é o bicho albino? Qual que é a boa, bicho? Chegamos aqui. Vamos ver se essa espada... Ó, 490.000. Acho que não é melhor que a Yoro, cara. Tanto que nem compensa aqui, né? Oxi. Esse é o cara matando o Seabish? Toma. Aí. Lá se foi o Seabish. Tem o novo chapéu, velho, da Big Man? É, o Hatch Napoleão. Ah, eu não consegui pegar, galera. Galera, vou deixar pra próxima, hein? Pra pegar esse Hatch Napoleão, mano. Vai melhorar muito o dano da Soul aqui. Porém, já pegamos a espada e já pegamos aqui a Shine Napoleão, cara. Então, galera, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, likezinho. E até o próximo vídeo.